Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki. Galera, vamos continuar com a nossa maravilhosa campanha dos Estados Papais aqui. Estou recuando meus exércitos e falando para esses caras que é melhor eles correrem gritando, assim, gritando muito daqui, né? Aparentemente eles não querem, mas sinceramente seria melhor. Vamos lá, esse exército está chegando aqui, legal. Por favor, chega lá. Os caras estão fazendo zoando, esses caras estão descendo e eu preciso de um dos meus regimentos para fazer isso aqui, galera. Construir um Spy Network aqui urgentemente. Estou falando em construir um Spy Network, eu estou usando o cara do Diplomato Reputation e nós podemos mudar para o caso do Improver Relation, não seria ruim. Outro Spy Network Construction também. Vamos usar o Spy Network Construction aqui um pouquinho, ou a gente troca de volta. Ok, por favor, exército. Thank you very much. Todo mundo embarca, hein? Embarcamos. Vem para cá. Aqueles soldados ali primeiro, depois os soldados de Force. Force. E os caras, pô. Zoando. Corre gritando, né? Famoso! Olha aqui, ó. Os caras. Ai, meu Deus! Tá vindo! Cara, vocês vão por forte? É sério isso? É sério que vocês estão indo por... Não, correram. Já correram para o outro lado agora. Vou pegar esses caras. Hello there. Não, pô. Ai, tá zoando. Não! Oh, God! Perdi os caras, só por causa daquele clique ali. Não! Não saia da coalizão! Não! Eu não tenho causas belas, hein? Oh, no! Quem é você? Eu vou declarar a guerra aqui e chamar Regensburg. Regensburg, Munique e Sille. Se eu chamar Sille. Bohemia e Trant. Se eu chamar Trant, Áustria. Poderia enfrentar essa guerra aqui. Áustria viria do mesmo jeito. Não me parece uma boa guerra de se enfrentar, certo? Vamos lá de novo. Regensburg. Sille. E tá bom, certo? Aqui ele não tá falando que vem a Áustria, certo? Porque dá pra encarar. Isto aqui dá pra encarar. Ah, não. A Áustria tá ali. A Áustria viria assim. O arco aqui é cego. O cara correu. Só que cego. Ah, tá bom. Vou fazer Sille. Os caras se reorganizarem lá. Faz Sille. Isso. Sille feita. Não fique pronto, por favor. Eu não quero te enfrentar com canhões. Tá ficando no limite de pontos militares aqui novamente. Deixa eu clicar. Fazer cliques. Clic aqui. Clicamos. Estamos clicados. Ah, galera. Eu acabei esquecendo de clicar aqui também, né? Oh, God. Tá bom. Preciso finalizar essa guerra aqui de uma vez por todas. Os caras estão saindo da colisão. Por favor, não saiam da colisão, galera. Não, não saíram ainda. Eu preciso realmente chegar em 20 pontos ali. Criar um... Osbelly. Enfim. Essas tranqueiras todas que vocês já estão acostumados. Ok. Vamos tudo aqui. Vamos pra cá. Os caras estão indo lá em Fars. Beleza. Ruxa lá que é nóis. Só vai, tá? Só vai. Eu tô de boa aqui. Tô tranquilo. Polônia, vai lá. É nóis. Acabei de te dar dinheiro. Eliminei seu pior inimigo e tal. Só vai. Tô fazendo zoeira ali em cima. Sério? Como isso aqui surgiu aqui? Pegada da Moldávia, inclusive. Moldávia acabou de perder... Ah... O Caus Belly. O... O... Coisa que ela tinha. Não consigo clicar. Agora eu consegui. Você venha pra cá. Ah, thank you very much. Vou pegar esses caras aqui, porque isso aqui importa. Tô com tanto exército. Coisa errada, né? Certo? Eu tenho dois cavalos. Vaca não usa cavalo. Queremos usar cavalo? Não queremos usar cavalo. Bugou, porque eu não queria ir. Ah... Estou acima do meu limite ainda. Whatever. Vou ficar aqui. Ah... Cavalos, cavalos. Não, cavalos a gente já deletou. Isso aqui tá ok. O cara aqui também tá ok. O cara aqui também tá ok. Boa. O cara aqui deixa ele aí. Tanto faz. E... Cadê a Polônia? O Polônia tá perseguindo o cara, né? Ah... Ei, amigão. Paz. Peace. E aí, galera? De boa. Quase... Apostos. Vem pra cá. Deixa eu ativar o Ford Defense aqui de novo. Esses caras vão vir pra me encher o saco. Ford Defense ativado com sucesso. Cavalo, até azeta. Ok. Vamos dar um criquinho aqui de novo. Crica, Mike. Tá pouco. Crica aqui. Pronto, Ken. Crica de novo. Pronto. Tá ótimo. Vamos fazer uma vaquia pra comprar novos óculos pra você, Waka. Por favor. Tá precisando. Melhorar os cavalos ou baratear. Gostei. Innovativeness. Whatever. Legal. Tá. Temos o nosso claim. Clica aqui. Tranquilo. Ok. Vamos ver esse cara de volta. Declara a guerra. E aí, amigão? Estranho tá vindo, né? Tá. Beleza. É isso que a gente precisa. Ah... Ganhar a declarar com sucesso. Na verdade... Tem oito. Oito e três. Mais ou menos a mesma quantidade, né? Vai. Vai lá. Vai lá. Para que eu vou dar uma segurada ali, né? Na verdade, você vem pra cá. Cadê meus navios? Cadê meus navios? Tudo bem que eu não merei, porque eu realmente não tava vendo. Vem pra cá. Vamos pegar esses caras aqui. Aqueles caras ali. Não. Corre, não. Não corre que a raiva aumenta. É... Pronto. Não faz isso. Não corre. Não corre que é pior. Seja ali. Fazendo seja ali. Fazendo seja aqui. É nóis. Ah... Autodurps. Foi muito bom te conhecer. Forte abraço. Boa sorte. Lidando com nossos amigos mamelucos. Tá? Te desejo de sorte. E da próxima vez, eu não vou colocar a Polônia no meio. Porque a Polônia roubou todo o meu dinheiro. Mil... Trezecentos do Catos. Era pra ser do Akin aqui. Já estão roubando novecentos do Catos. Mais setecentos naquela hora. Ficaram ricas as minhas custas. Tchau. E o Aka está full. Pontos administrativos. Cara, quantas vezes na vida isso aconteceu. Eu nem sei. Não, pô. Eu preciso gastar meus pontos administrativos. E faz essa zoeira aqui. Vamos lá. Vamos clicar aqui em Roma. Não, é muito caro. Clicar em Roma é muito caro. Vamos fazer um clique aqui. E um clique aqui. Pronto. Thank you very much. Ah, e faz um clique aqui também. Pronto. Maravilhento. Você está vindo aqui? Não. Ok. Ah, o que aconteceu? Companhia mercenária para ser contratada. Mas que eu vi, está fazendo alguma zoela. Ah, tchau para você. Eu quero... Épilus. Cara, a gente vai ficar com esses dois? Talvez, né? Talvez, vamos ficar. Próximo cara que nós vamos declarar guerra provavelmente vai ser você. Seria muito legal os carinhas aqui te ajudar. Meus vassalos já tem um monte de Caus Bell em você. O que torna mais interessante ainda. Só que eu tenho que declarar guerra com o meu Caus Bell. Porque senão... Coisa vai ficar feia. Então, o próximo é você. Spy Network. E eventualmente em Aragão também. Aragão, quantos exércitos você tem? 10k. Boa sorte, Aragão. Nós. Isso aqui poderia cair, né? Seria bem legal da parte deles. Aqui também. Tipo, agora. Yes. Beleza. Ah, Bugarepo. Como é que você tá? Débitos infinitos. Paga tudo, hein? Bizantinos. Débitos infinitos. Paga, hein? Éperos. É preciso nem que gostaria de pagar débitos porque... Ele vai... Cara, what the fuck? Sai daí, pô. Ah, tá travado o exército dele. Provavelmente ficou travado lá. Ah, eu adoro. Com certeza o exército desses caras ficaram travados. Cara, você tá zoando, né? O cara chegou aqui pra zoar. Falou, ah, vamos zoar. Aí zoou. Legal. É isso que você ganha por zoar. Não consigo vir pra cá. 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 Desforte cai. Desconsolidante. Não. Clica. Pronto. Permine isso aí rápido. Você, entra aqui. Você vem pra cá. Ah, o cara vai fugir. Ah, droga. Esses caras. Corre gritando. Não foi meu general bom, não, né? Não, não foi. Corre gritando. Eu não vou pegar você. Sério. Tomando, gás. Pelo amor de Deus. Deixa esse cara travar a movimentação. Acabou? 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 Agora? Pronto. Acabou. De novo. O cara tá zoando, pô. Farma... É... Rios. Cara, o que que a Suíça tá na guerra? What the fuck, Suíça? Tô nem te vendo, pô. Tá zoando? Cara menos. O que que eu posso tirar da guerra? Um par separado. Salzburg. Exatamente em Salzburg eu posso tirar da guerra. Não acho que eu vá conseguir, porque isso aqui é montanha. Mas esse ali é meio que suicídio. Certo? Ah, caiu. Yay. Isso aqui é rios. Quero eu torrar meu manpower nessa brincadeira aqui? Talvez queira. Talvez queira. Tô flanqueando esses caras, né? Um monte de canhão por trás. Um general... Foda. E nada como subir o custo de artilharia nesse momento. Todo mundo sabe que o melhor a acontecer nesse momento é subir o custo de artilharia. Tem que ficar de olho. Será que eu consigo clicar aqui? Clicar aqui é uma boa. Tô pra acelerar aquele processo ali. That's not good. Por movimentação desses caras. Será que dá pra correr gritando? Não tenho certeza que dá pra correr gritando. Bem de olho nessa zoeira aqui. Até porque ele tem bem mais de 10k de exército. Ok, certo? Não, ainda esqueço. Se ele se movimentar pra cá, eu já tenho que correr gritando. Ah, uns caras aqui embaixo. E aí? E aí, galera? Vou ficar de alto. Ok? Ah, você vem pra cá. Eu também vim pra cá. Estabelecer aquilo ali de novo. Você também vim pra cá. Você não consegue ir ali. Sim, obviamente você não consegue. Porque as leis da relatividade não te deixam ir pra lá. Nem você. Seu cara cancelou o acesso militar que ele tinha com o Savoy. Bom, faz sentido. Agora sim. O que tá rolando? Pontos administrativos de novo. Pronto. Ok. Eu deveria diminuir minha inflação também, né? Pronto. Inflação reduzida. É nóis. E outra coisa que eu deveria fazer também é trocar você por Improvilations. Cara, de qual cultura? Tô 3 pontos aqui, hein? Simplesmente pra gente completar isso aqui de uma vez por todas. Pronto. Agora sim. Vou atravessar a Savoy aqui. Que isso? Terratina. Base Dex 8. Tá fazendo isso. Não é ruim. Vai dar Moral of Arms mais 5. Cara, menos 5 de Land, Modifier, whatever. E eu tenho que ter um exército maior ou igual dos Mamelukes. Ô, meu louco, tô perto, né? Pô, 53. Isso aqui é logo desproduced. O que eu preciso? Ter uma Manufacturing Roma. Manufacturing Roma me parece uma coisa tranquila. Ah, mas eu... Eu quero uma mil. Vou poder ter uma mil. Mil. Eu confesso que eu não me lembro qual tech que dá, que habilita as mil. Confesso que eu não me lembro, galera. Não sei se vale a pena esperar. Cara, 0,30 aqui. Uau. A gente quer isso aqui. 0,30 aí, que é nóis. Ô, Gó, tô sem dinheiro. Ai, por favor. Não, né? Tá esperando todo o exército do universo rodear aqui pra destruir aquele exército ali. Simplesmente porque sim. Simplesmente porque o jogo é desse. Otomanos deram os mapas para a Russia. Ok. Eu explico que é só declarar uma guerra e meus minerais começam a morrer. 1520 e o Aka já conseguiu todo esse território? Ah, nem tô ruxando. De boa. Negatina bem sossegada. Sem rush nenhum. Vem lá, guys. É isso. Trance of Erretikis. Menos dois. Ou dez de prestígio. Ah, me dá uns dez de prestígio. É, tanto faz, sei lá. Sei lá. Quanto faz. Me dá qualquer coisa. Bugária. Placade Huller. Me dá uns dez de prestígio. O que a gente quer. Ah, thank you very much. Tocum. Ah. Relações demais porque agora eu tenho... Você. Tchau. Seria maravilhoso controlar a Curie agora, né, galera? Seria bem interessante. Aparentemente não é o que tá acontecendo. Quero ativar isso aqui também. Não vai acontecer tão cedo também. Quando que eu vou poder pegar a próxima ideia? Daqui a pouco. Mais um de relação diplomática. Isso é bom. Certo? Certo. Ok. É, vai... Vai dar ruim, hein? Vai dar... Assim, já tá dando ruim. Cara, isso aqui tá em cinquenta mil, né? De chance. E o negócio não cai. Certeza que eles vão fazer siege em tudo aqui primeiro, antes daquilo ali cair. E eu te consolidei de novo. Montanhas. Só pra lembrar, a Suíça veio como? Cavalo, né? E aí, Salzburg? Thank you. Thank you, thank you, thank you. Bugado. Deixa eu ajudar essa siege aqui. Boa. Proatic. Ok. Não ganhei inovativeness. Eu tô com o máximo de inovativeness? Tô com o máximo. Yes. Boa. Cara, 100 de inovativeness é muito roubado. Porque, se eu não me engano, me dá arm tradition também, certo? Certo? Dá. Tem que tirar, você tá ligado? Mas eu prefiro tirar esse cara. Deixa eu ativar uma coisa. Vamos colocar Epirus pra me seguir. Epirus me segue. Bulgária, Siege, Stein. Assim, eu não sei exatamente por que Epirus tá saindo. Mas, aparentemente, ele achou que sair dali é uma boa hora. Certo? Certo, né? Tá bom. Essa siege aqui acabou. Vou passar ela pra Bulgária. Bulgária, segura aí. Porque tá em 80 mil, né? Mas não caiu ainda. Você venha fazer esse siege aqui, por favor. O cara aqui é um lugar defensivo. Hello there! Apa! Um, seis, um. Tá, pô. Tá zoando, pô. Enche nadando em ponto o jogo inteiro. Aí o cara vem e manda uma dessa. Vou ganhar seis inovativeness com isso. Gastar oito milhões de pontos. Tudo bem. Gasta oito milhões de pontos aí. É nóis. E agora eu posso construir o Apple Manufacturers. Além disso, nós devemos escolher um negócio desse aqui. Vamos escolher um negócio desse aqui. Pure Power não me interessa. Iro Absolutivo. Juventus de Will. Young Wrestling. Catholic Province. Me parece melhor. Ah... Student Embracement Coast. Use Spread. Não interessa. Development Coast. Students of Hittens. Mais dois. Isso aqui é bom, tá? Então, Christian Pietras. E Dei. Greatia. Rex. São belas coisas aqui. Neste caso... Neste caso... Nós vamos com isso aqui. É nóis. Pronto. Escolhemos um negócio. É nóis. E eu vou ganhar aqui 20% a menos de expansão agressiva. Yes! Boa, jogo! Temos um jogo. Temos uma capital da... 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 Da Suíça, né? Então, é o seguinte. O que eu preciso de você? Eu preciso... Deixa eu ver se eu vou conseguir fazer isso. Converso que eu não tenho certeza. Que esse cara... Vire... Quem é você? Cadê você? Hello there. Trent. Ok. É isso aqui que eu preciso. Vou ganhar muito expansão agressiva? Até que não. Que boa, né? Ok. Basicamente é isso que eu preciso. Eu não preciso prolongar essa guerra. Isso aqui é mais que o suficiente pra mim. E a gente já pode sair da guerra. Então, mais uma província conquistada. Nós estamos tentando justificar guerras aqui em Veneza. Essa justificativa aqui é bem importante. Então, vamos dar uma olhada de novo no que a gente precisa exatamente. Veneza, Gênoa e Savoy. Certo? Veneza, Gênoa e Savoy. Depois da gente vassalizar aquilo ali. É isso, galera. Eu tenho bastante prestígio. Tenho grana. Eu preciso entrar numa guerra automática. Eu não me lembro com quem que a gente ia guerrear. Era justamente Veneza, certo? Eu sinceramente acho que era justamente Veneza. Putz. Aragão não vai ajudar a Veneza? Porra, Veneza. Que tristeza, cara. Nossa. Que hashtag chateado agora. Por que a Aragão não quer ajudar a Veneza? Tenho que bloquear esse lado aqui, velho. Ahn... Ok. Deixa eu só esperar um pouquinho aqui. Os 20 pontos aqui. Com Veneza. National, Raskon, Pope. Boa. Tô fazendo um milhão de pontos diplomáticos agora, galera. Mais ou menos um milhão ali. Olha quem acabou. Viram? Uma hora acaba. Uma hora termina. Aparentemente eu não consigo voltar, então. Próximo, Tiki, por favor. Ah, thank you very much. E agora nós vamos clamar... Preciso desse território, né? É isso aqui que ferra. Preciso de Turino. Que custa 14. Que custa 9. Só que eu não consigo chegar lá sem ter Mântua. Ou sem ter Cremona. Ou sem ter Parma. Se eu tratar de Paz, vai até 530. Ok. Ahn... Infelizmente eu não consigo justificar aqui. Cara, eu tenho que pensar se não vale a pena soltar Milão. Sinceramente falando. Eu... Eu... Começo a achar que vale a pena soltar Milão aqui. Eu vou encerrar. Vou encerrar esse episódio. Vou pensar um pouquinho aqui no próximo passo. Porque... Eu realmente acho que o próximo passo seria soltar Milão. Vassalizar Tranta aqui. Soltar Milão. E daí nós já temos os causos velhos que nós precisamos. Sem muita expansão agressiva. Eu acho que esse é o movimento correto a se fazer. Galera, mais do que um prazer ter vocês comigo. Aquele abraço. Aqui, até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.